É uma das questões mais antigas da humanidade, quais são as características essenciais do ser humano. A Rádio Comercial apresenta hoje um debate entre duas novas teorias acerca da natureza humana. Conosco, Abílio Lubato. Bom dia, Abílio. Bom dia, P. Ribeiro. E o padre César Lubato. Sou padre, bom dia. Muito bom dia. Bom, vamos então começar. Antes do debate, cada um tem dois minutos para apresentar, enfim, uma teoria sobre a natureza humana. Abílio, pode começar. Obrigado. Olha, P. Ribeiro, ora bem, eu comecei a interessar-me por estas questões da filosofia desde uma vez que o meu primo levou uma facada na festa de Nossa Senhora dos Remédios. Julgo que também foi assim que Chopinauro começou. Pois, e é aí que eu tomo consciência de que nós olhamos para um ser humano, seja qual for, e o que é que nós vemos? O ser humano, por fora, tem pele. Por dentro, tem carne e gordura. Qualquer estudo indica que isto é verdade. Pele por fora, carne e gordura por dentro. Portanto, o ser humano é, na essência, um chouriço de sangue. Muito bem. Padre César, a sua teoria agora. Bom, vamos lá ver. Para mim é muito simples. É como vem escrito na Bíblia, livro do Génesis, capítulo 3, versículo 19. És pó e ao pó, tornarás. De maneira que é pó. O ser humano, para mim, é pó. Bom, estão apresentadas as teorias. Vamos então ao debate. Natureza humana. Chouriço de sangue contra pó. Eu gostava de saber como é que estas teorias podem influenciar a maneira de viver das pessoas. Abílio. Menina, como é evidente, tanto nós, a partir do momento em que o ser humano toma consciência de que é, na verdade, um chouriço de sangue, deve comportar-se de outra forma. A nossa vida está mal organizada. O ser humano não deve viver em casas ou apartamentos. Deve viver em vitrinas refrigeradas e, em grupos de 10 ou 20, atados por um cordel. Senhor Padre, a sua opinião. Ora bem, vamos lá ver. Nada disto faz sentido. O ser humano é pó. É pó. E isso determina a nossa vida neste sentido. Vamos lá ver, por exemplo, casar. Faz sentido contrair matrimónio com pó. Eu vou me meter na cama com 50 quilos de pó. Será uma boa decisão isso? Outra coisa, por exemplo, que eu condeno, toxicodependência. Não faz sentido, não é? É pó a cheirar outro pó. É pó a cheirar outro pó. Não faz sentido. Ô Abílio, qual é que é a sua perspectiva sobre isto? Oh Abás, isso são questões que o paro levantou, são questões que não interessam. Porque o ser humano devia viver em vinhais. Todo e qualquer ser humano residir em vinhais. Era assim que se foi. E quase não há toxicodependência em vinhais. Maneiras que é uma questão que não se coloca. Eu gostava de ouvir uma opinião independente, mas especializada nesta questão. Chefe Avilés, o ser humano é um chouriço de sangue? Eu creio que não. São termos de cocedura diferentes. Aliás, numa das minhas próximas intervenções vou explicar a melhor forma de confeccionar um ser humano. E não tem nada a ver com um chouriço de sangue. Pois é, isso é natural. O que o chefe diz, esta teoria não faz qualquer sentido. Senhor padre, oh senhor padre, escuta uma coisa. Você deu uma facada no meu primo e deixa-se sair pó. Isto é estupidez. Ouça, eu poderia dizer, não gosto assim. É natural, é natural. Nem toda a gente gosta de chouriço de sangue. Não, não. Não, mas eu gosto. Eu sou alérgico ao pó. É uma bichórdia profundíssima. Levanta, inclusive, a questão sobre a emenda do Belcante. Pai, esta bichórdia exigiu muito de mim, ouviste? São várias vozes. Introduz o chefe Avilés nas bichórdias. E muito bem, muito bem. Eu diria que é a primeira vez que fazes diálogo contigo próprio numa bichórdia de matemática. É possível que sim, eu acho que sim. Não é a primeira vez na vida que eu dialogo comigo próprio. Pois, tirando as partes em casa e... Quase todos os dias faço isso. Eu ouço vozes na minha cabeça. Que, aliás, as pessoas dizem... Ah, eu sou... Aquilo é um maluco. Ouve vozes na cabeça. A cabeça é o sítio ideal para ouvir vozes. Claro. Eu sempre que ouço vozes, as minhas orelhas estão situadas na cabeça. Se uma pessoa, por exemplo... Epá, eu ouço vozes num pé. Isso é maluco. Isso é maluco. A cabeça faz sentido. A minha história temática é uma oferta continente. Plano de energia ao cubo. Liga tudo com cartão continente. A rádio mais ouvida do país. A rádio comercial. Obrigado, Portugal.